...editaram o encerramento de muitas licenciaturas com menos de 10 alunos inscritos. Num país em crise ganha uma relevância maior a preparação da futura vida profissional nos casos em que isso é possível. Por isso a escolha do curso superior e da instituição de ensino tem um peso muito grande para muitas pessoas. Medicina continua a liderar a lista da empregabilidade, a área da informática é também uma boa aposta, já a área da construção está estagnada. Hoje em dia na hora de escolher o curso do ensino superior há cada vez mais aspectos a ter em conta. Entre o curso com que sempre se sonhou e o curso que permite o futuro há que haver um equilíbrio. Há cursos com uma saída profissional um pouco mais estreita, há outros com uma taxa de empregabilidade mais ampla. Se há uns anos estudar engenharia civil, por exemplo, era garantia de emprego, hoje o cenário é outro. Claramente há uma crise no imobiliário e portanto todos os cursos que estão ligados ao imobiliário são diretamente afetados. Tem sido visível nos jornais que há uma crise no emprego de docentes do ensino não superior e portanto tudo o que é a formação de professores também está a passar por esse tipo de problemas. As áreas sociais como o ensino, a sociologia, a psicologia e a comunicação têm a menor saída profissional. Num país sem dinheiro e com a construção estagnada, engenharia civil e arquitetura passaram da lista da empregabilidade para os cursos com menor colocação no mercado de trabalho. No topo dos cursos com emprego mais certo está, há vários anos, medicina, a que se seguem os cursos de enfermagem, dentária e farmácia. As engenharias informáticas têm grande procura e grande oferta de trabalho. O regresso à terra fez com que os cursos de agricultura voltassem em força. Na hora de escolher, há que olhar ainda para a instituição de ensino. Portanto, a gente sabe que os Estados Unidos, como um indivíduo de árvore do dia, ele não tem provas nenhumas de emprego. Ou o Cambridge ou o Oxford, na Inglaterra, etc. E o que significa, portanto, que em épocas de crise, as instituições de topo, em princípio não têm grandes problemas. Porque depois a competição dá-se muito mais nos níveis intermediários e vai. Afinal de contas, e num mundo em constante construção e com tantas variáveis para encaixar, há que fazer da vida e da passagem pela Universidade aquilo que mais se gosta. Todos os transportes terrestres e marítimos...